Então, muito boa tarde a todos os presentes. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar as nossas crianças, cumprimentar as suas pessoas, cumprimentar todos os agentes educativos que contribuem também para aquilo que é a animação deste grande evento que é a Feira da Massa, que é a nona edição desta feira. Um certo termo que vai já muito para além daquilo que nós esperávamos, o sucesso que tem tido nas últimas edições que esperávamos superar nesta, mas também só é possível com aquilo que é a envolvência de todos. Seja a comunidade do Aromar, seja a comunidade do Escolar, seja a Fundação, seja a Universidade de Céu, seja as associações culturais, seja os nossos expositores e é isso que nós queremos. Uma comunidade do Aromar envolvida, envolvida em todos os momentos importantes para o Conselho, como é o caso deste. E, portanto, enquanto autarca, enquanto o principal responsável dos destinos deste Conselho, quero dar-vos os parabéns porque este trabalho não é só do município. O município é, com certeza, o grande dinamizador deste evento, mas saiu a vossa colaboração e isto era totalmente impossível. E, portanto, acho que quem está de parabéns é o Conselho de todos, são agentes do Aromar e eu quero agradecer a estas agentes, a estas boas gentes, a forma como nos envolvem daquilo que são os eventos e são as oportunidades que o município tem para se mostrar ao exterior. Esta não é a abertura oficial da feira, mas para mim é esta que é a verdadeira abertura oficial da feira, porque é a abertura com as nossas agentes, desde as agentes mais pequenas até aos nossos sérios, a toda a comunidade do Aromar e, portanto, vamos todos contribuir para que este evento seja um sucesso, espero que o nome de Aromar se eleve mais alto e, com certeza, se todos contribuirmos para isso, Aromar será um Conselho mais forte no futuro. A todos vós, meu muito obrigado.